Fundição 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 Menos 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 Solitário 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 Perceber 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 Mundo 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 De Madeira De Madeira De Madeira Opinião 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 Nível 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 Tumulo 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 Experimentar 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 Fundição 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 Menos Menos Solitário 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 Perceber 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 Mundo 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 Opinião 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 Perfeito Poucos 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 Jato 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 Portão 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 Realizar 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 Maravilha 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Tempestade 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 Verifica 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 Perfeito 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 Poucos Poucos Jato Jato Portão Portão Realizar 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 Maravilha 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 Ao longo Ao longo Tempestade 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 Verifica Verifica Voar 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 Inteligente 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 Chateado 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 Honestidade 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 Multidão 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 Espalho 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 Capitão 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 Molhado 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 Mistério 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 Oriental 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 Voar Voar Inteligente Inteligente Chateado Chateado Honestidade Honestidade Multidão Multidão Espelho Espelho Capitão Capitão Molhado Molhado Mistério Mistério Oriental Oriental Salve 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 Terra 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 Arma de fogo 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 Amizade 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 Fresco 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 Proprietário 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 Bandeira 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 Provista 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 Serias 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 Discurso 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 Salve Salve Terra 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Amizade Amizade Fresco 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 Proprietário 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 Bandeira Bandeira Provista As jeweiplas Navam Discurso Discurso Século ServSi século 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 caro 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 ciúmes 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 lida 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 matavol 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 paciente 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 apreciar 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 prisão 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 assar 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 científico 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 século 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 caro Caro Ciúmes Ciúmes Lida Lida Metabol Metabol Paciente Paciente Apreciar Apreciar Revisão Revisão Açar Açar Científico Científico Sobre 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 Científico 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 Verdadeiramente Continuar 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 Juiz 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 Curtátil 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 Lixo 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 Mentira 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 Cintavo 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 Cansado 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 Verdadeiramente 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 Continuar 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 Juiz Juiz Cansado 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 Cansada Ncesão Cansado Cintavo Cansado Cansado Escova 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 Trimestre 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Arrezo 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 Estudium 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 Valioso 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 Através da Através da Através da Através da Cortina 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 Aeroporto 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 Culpa 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 Escova Escova Trimestre Trimestre Local na rede internet Local na rede internet Rezo Rezo Estudio 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 Valioso Valioso Através da Através da Através da Cortina 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 Aeroporto 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 Culpa 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 Exceto 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 Vencimento 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 Retorna 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 Riuniao 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 O O O O Arien 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 Comunicação 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 Preencher 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 Impostar 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 Entirrar Enterrar 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 Exceto Exceto Vencimento 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 Retorna 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 Reunião 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 O O O O Área 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 Comunicação 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 Enterrar Calendário 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 UIVUM 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 PINTURA 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 LÁPIS 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 Abaixo 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 Plena 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 SEMPRE CULTURA 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 Ganhar Ganhar Poluídse 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 Calendário Calendário Uivo Uivo Pintura Pintura Lápis Lápis Abaixo Abaixo Pena Pena Sempre Sempre Cultura Cultura Ganhar Ganhar Poluir-se Poluir-se Difícil 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 Honesto 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 Construtores 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 No exterior No exterior No exterior Inundar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Organização 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 Esforço 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 Dentro Pacífico 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 Difícil 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 Honesto Honesto Construtores 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 No exterior No exterior No exterior Inundar 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 Com um ouro Com um ouro Organização Não Organização Organização Mas Ex İşte Sahaja Dentro Dentro Pacífico Pacífico Tecnologia 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 Saltar 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 Haja 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 Teatro 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 Briente 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 Nem 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 Cisne 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 Subir 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 Prisão 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 Já 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 Já. Já. Tecnologia. Tecnologia. Saltar. Saltar. Haja. Haja. Teatro. Teatro. Brilhante. Brilhante. Ney. Ney. Cisne. Cisne. Subir. Subir. Prisão. Prisão. Já. 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 Milhão. 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 Ovelha. 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 Sino. 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 Incrível. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Wal. 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 Compromisso. 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 Petinho. 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 Sensato. 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 Barco. 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 Milhão. Milhão. Ovelha. Ovelha. Sino. Sino. Incrível. 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 De repente. De repente. Val. Val. Compromisso Compromisso Petinho Petinho Sensato Sensato Barco Agradável 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 Estrangeiro 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 Propósito 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 Rocha 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 Calma 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 Torre 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 Pavaria 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 Sujo Sujo Dinheiro 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 Escritório 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 Agradável Agradável Estrangeiro Estrangeiro Propósito Propósito Rocha Rocha Calma Torre 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 Pedaria Pedaria Sujo 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 Dinheiro Dinheiro Escritório Escritório Pavimentar 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 Envergonhado 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 Tambor 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 Peres 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 Loge 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 Prata 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 Titul 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 Pinista 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 Ainda 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 Proteger 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 Pavimentar Pavimentar Envergonhavam Envergonhavam Tambor Tambor Parece Longe Longe Prata Prata Título Título Pinista Pinista Ainda Ainda Proteger Proteger Conquistar 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 Vento 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 Cinza 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 Ventilador 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 Cérebro 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 Picante 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 Deficiente 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 Guerra 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 Dificilmente 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 Troca 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 Conquistar 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 Vento Vento Cinza Cinza Ventilador Ventilador Cérebro Cérebro Picante 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 Deficiente Deficiente Guerra 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 Dificilmente 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 Troca Troca Cavalo 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 Abaixar 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 Atraso 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 Resultado 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 Cavalheiro 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 Nervoso 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 Machucar 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 Relatório 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 Vidro 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 Efeito Efeito Cavalo Cavalo Abaixar Abaixar Atraso 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 Resultado 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 Cavalheiro Cavalheiro Nervoso 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 Mervoso Maschucar Maschucar Relatório Relatório Vidro Vidro Efeito Efeito Guia 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 Norte 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 Ciclo 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 Falhou 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 Poder 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 Movimento 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 Mar 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 Sniante 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 Curs Cursu 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 Vos 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 Voz 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 Guia 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 Norte 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 Ciclo Ciclo 回 Falhou Falhou Poder Poder Movimento Movimento Mar Semente Semente Curso Curso Voz Adormecido 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 Custo 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 Reciclar 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 Pressione 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 Temperatura 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 Moeba 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 Amado 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 Período de Férias 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 Canguru CANDURU 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 CAUSA 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 ADURMECIDO ADURMECIDO CUSTO CUSTO RECICLAR RECICLAR PRECIONE PRECIONE TEMPERATURA TEMPERATURA MOEVA MOEVA AMAVO PERÍODO PERÍODO DEFÉRIAS PERÍODO DEFÉRIAS PERÍODO DEFÉRIAS CANDURU CANDURU CAUSA CAUSA Faço 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 Tratar 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 Enquanto 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 Enganação 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Experiência 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 Limora 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 Perdoar 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 Apesar 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 Imperador 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 Faço Faço Tratar Tratar Enquanto Enquanto Enganação Enganação Algum lugar Algum lugar Experiência Experiência Demora Demora Perdoar Perdoar Apesar Apesar Imperador Imperador Estragar 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 Silêncio 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 Exterior 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 Chocar 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 Trem 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 Respirar 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 Fantasma 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 Sinto 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 Pared 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 Tribunal 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 Estragar 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 Silêncio Silêncio Exterior Exterior Chocar 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 Trem Trem Respirar Respirar Fantasma 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 Cinto Cinto Parede Parede Tribunal Tribunal Amigo por correspondência Rápido 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 Esturo 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 Língua 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Dirigir 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 Gordura 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 Lixo 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 Sistema 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 Energia 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Rápido Rápido Futuro Futuro Língua Língua Assim sendo Assim sendo Dirigir Dirigir Gordura Gordura Lixo Lixo Sistema Sistema Energia Energia Se há heranha Se há heranha Se há heranha Se há heranha Problema 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 Coração 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 Cimeira 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 Mordida 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 Patos 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 Polo Pol 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 Costa 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 Lento 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 Gelo 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 Ciaia 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 Problema Problema Coração 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 Cimeira 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 Mordida Toda Mordida 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 Todos Todos Pots Danad explored Mordida Lento Lento Gelo Gelo Evita 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 Biblioteca 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 Largo 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 Bateria 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 Convite 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 Queimar. 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 Crescimento. 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 Certeira. Carteira. 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 Personalizadas. 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 Mas, conduzir, 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 evita, evita, biblioteca, Largo, largo, bateria, bateria, convite, convite, Queimar, queimar, crescimento, crescimento, Carteira, carteira, personalizadas, personalizadas, Conduzir, conduzir, cobertura, 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 mente, 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 Desejo, 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 prefeito, 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 Perfeito Membro 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 Explicar 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 Roda 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 Taxa 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Braço 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 Cobertura Cobertura Mente Mente Desejo Desejo Perfeito Perfeito Membro Membro Explicar Explicar Roda Roda Taxa 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 Em direção A Em direção A Braço Braço Entre 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 Fonte 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 Operação 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 Contagem 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 Alma 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 Pia 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 Limite, limite, limite. Independência, 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 independência. Feio. 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 Cruz. 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 Entre. Entre. Fonte. Fonte. Operação. Operação. Contagem. 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 Alma. Alma. Pia. Pia. Dimite. Dimite. Independência. Independência. Feio. Feio. Cruz. 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 Sincer. 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 Sentido. 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 Tesouro 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 Todo 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 Formato 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 Certamente 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 Objeto 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 Assento 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 Bonito 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 Pesado 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 Sentido Tesouro Tesouro Todo Todo Formato Formato Certamente Objeto Objeto Acento Acento Bonito Bonito Pesado Pesado Telefone 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Cartão Pestal Cartão Pestal Clima 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 Acidente 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 Emensu 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 Dieta Vieta 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 Alegre 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 Acidente, telefone, telefone, cartão postal, cartão postal, clima, clima, acidente. Acidente, pagar, pagar, imenso, imenso, dieta, dieta, tornar-se, tornar-se, alegre, alegre, impressionante, impressionante, nacional, 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 acreditam, 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 ferramenta, 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 apertar, 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 desde há, desde há, desde há, desde há, destruir-se, 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 borda, 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 cego, 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 c cego porcento 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 conto 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 nacional nacional acreditam acreditam ferramenta ferramenta apertar apertar desde a desde a destruir-se destruir-se borda borda cego cego porcento porcento conto conto biscoito 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 fertil 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 pirâmide 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 frase 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 excelente 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 Orar Orar Concurso 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 Especial 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 Rapidez 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 Pote 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 Biscoito Biscoito Fertil Fertil Pirâmide Pirâmide Frase Frase Excelente 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 Orar Orar Diseso Concurso Concurso Conte En especial Conte Especial Pode Presente 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 Sabedoria 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 Ocidental 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 Asa 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 Corredor 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 Espero Descobrir 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 Além de Além de Além de Além de Presente Presente Sabedoria Ocidental Ocidental Asa Asa Corredor Corredor Frango Frango Lugar algum Lugar algum Espero Espero Descobrir 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 Além de Além de Mostro 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 Monstro Metade 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 Aconselhar 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 Tijolo 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 Senhor 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 Etual Etual Desaparecer 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 Condutor 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 Facto 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 Produzir 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 Monstro 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 Metade Metade Acρη Aconselhar 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 Tijolo 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 Acres Senhor, senhor, atual, atual, desaparecer, desaparecer. Condutor, condutor. FACTO, FACTO, PRODUZIR, PRODUZIR, GOLF, GOLF, GOLF. EM VEZ, EM VEZ, EM VEZ, EM VEZ, NUVEM. NUVEM, NUVEM, NUVEM. CUIDADO, CUIDADO. CUIDADO, CUIDADO. DESASTRE, 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 DESASTRE. CHÃO, CHÃO, CHÃO. GOLPE, 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 GOLPE. AUMENTAR, 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 AUMENTAR. CHUVA, 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 CHUVA. SUPONHA, 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 SUPONHA. GOLPE, 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 EM VEZ, EM VEZ, EM VEZ, NUVEM, NUVEM. CUIDADO, 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 DUSASTRE, DESASTRE, DESASTRE, CHÃO, 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 GOLPE, Golpe. Aumentar. Aumentar. Chuva. Chuva. Suponha. Suponha. Instrutor. 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 Tradicional. 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 Greve. 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 Trumor de terra. Trumor de terra. Trumor de terra. Trumor de terra. Diamante. 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 Diamante Estátua 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 Oceano 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 Sul 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 Tipo 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 Fada 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 Instructor 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 Tradicional Tradicional Greve Greve Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Estátua 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 Oceano Oceano Sul Sul Tipo Tipo Fada Fada Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Toque 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Humano 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 Linha 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Em medida Deus Deus Sugerir 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 Rapidamente 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 Decidir 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 Em vez de Em vez de Toque Toque Entrar em erupção Entrar em erupção Humano Humano Linha Linha A medida A medida Deus Deus Sugerir Sugerir Rapidamente Rapidamente Decidir Decidir Avenida 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 Chorar 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 Geral Perder-se 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 Início 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 Milha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Tráfego 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 Suparado 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 Quadrinho 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 Avenida Avenida Chorar Chorar Geral Geral Perder-se Perder-se Início Início Milha Milha A floresta A floresta Tráfego Tráfego Separado Separado Quadrinho Quadrinho Truc 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 Ficção 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 Distância 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 Colheita 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 Pipoca 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 Treinador 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 Músico 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 Clássico 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 Bastar 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 Brama 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 Truc Truc Ficção Ficção Distância Distância Colheita Colheita Pipoca 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 Treinador Treinador Músico Músico Clássico Clássico Postar 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 Grama 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 Caridade 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 Roubar 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 Piloto Arriba Piloto Estilo 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 Avião 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 Permitires 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 Capacete 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 Ávido 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 Regulho 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 Cumprimentar 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 Caridade Caridade Roubar Roubar Piloto Piloto Estilo Estilo Avião Avião Permitir Permitir Capacete Capacete Ávido Ávido Regulho Regulho Cumprimentar 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 Baixo 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 Direção 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 Colegre Colegre de Classe 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 Batida 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 Cinzento 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 Castanho 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 Diferença 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 Futebol 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 Recusar 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 Baixo Baixo Direção 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 Café Café Colega de classe Colega de classe Batida Batida Cinzent Cinzento 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 castanho 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 Histo Diferença 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 Futebol uniforms Futebol Recusar Cadeia 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 Partem 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 Fim 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 Escolher 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 Aguarde Aguarde Aguarde-se Aguarde-se Chantar 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 Antigo 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 Completo 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 Advogado 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 Média 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 Cadeia 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 Fim Fim Escolher 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 Aguarde Aguarde-se Chantar 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 Advogado Média Média Liberdade 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 Banheiro 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 Coro 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 Sorte 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 Empurrar 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 Máquina 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 Lávra Lávra-o 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 Desolado 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 Importam 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 Liberdade 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 Banheiro Banheiro Coro 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 Máquina Ladra-o Ladra-o Estação Estação Desolado Desolado Importam Importam Outro Obrigado.